E aí Bom dia Vamos começar uma live, gente? Bom dia Vamos ver quem tá chegando Bom dia, turminha Mãe José, bom dia Sônia Delgado Bom dia, queridas Aqui tá um calor terrível E vocês aí? Mari, Bezerra Joana, Maria Antonieta Chegando, povo Obrigado, coraçãozinho Me fala aí como é que tá o som A imagem Tudo bem com vocês? Maria Antonieta da Bahia Maria José Sou sua fã Que bom Marquico, bom dia Rita de Cássia Minha linha Tereza Barreze Feliz quaresma pra todos Legal Maria Antonieta Sônia Delgado Sou uma imagem Bom Obrigada Nádia Ribeiro Bom dia A turma tá aqui Tá todo mundo animada Pra essa aula de hoje Acabou o carnaval, né? Postei lá que O Brasil começa depois do carnaval O ano começa depois do carnaval Então vamos começar Com muita alegria Estou aqui Marilda Rosa Maria Ângela Bom dia Elci Leite Laurinha Bom dia Senida Silva Bom dia Pessoal, hoje a Odete Não consegue Fazer a roleta, tá? Mas compartilha Que depois Eu vou rever Essa live E eu vou fazer O nome de vocês E amanhã à noite Eu faço o sorteio Tá bom? Ou eu passo O nome de vocês Na roleta Como eu fiz Na semana passada Tá ok? Nossa, hoje era Pra mim fazer Não consegui preparar Esse feriado Me atrapalhou Começo do mês Faço sempre Sorteio das minhas clientes Aí eu já faço Tudo amanhã Tá bom, gente? Amanhã nós vamos ter Então Sorteio da turma De hoje De amanhã E das clientes Sabrina Cruz Bom dia Ivone Cristina Graziella Bom dia Mari Bezerra De São Bernardo Que legal Pertinho Bom dia Odete Odete Só de olho Aqui Vai se sinalar Vai fazendo Suas coisas Né Odete Maria José Eliana Minueto Maria Bom dia Rosa Maria Sara Isso aí Odete Depois eu passo O nome Das que compartilharam Hoje Tá? Pra gente fazer Sorteio amanhã Então pessoal Compartilhe No modo público As pessoas Que tenham Facebook Tá? Deixa compartilhado Lá Aí eu vou Anotar O nome E amanhã A gente faz O sorteio Da turma De hoje Tá bom? Diva Rocha Catalina Obrigada Neodete Só uma imagem Tá bom Né? Eliana Já compartilhou Muito bem Depois eu vou Rever todo O O vídeo Tá? Francisca Já compartilhou Muito bem E já mostro Hoje Pra vocês O que vai ser O sorteio Da turma De hoje Que nós vamos Sortear Amanhã Tá bom? E Até é bom Sabe Que É uma forma De eu Rever O vídeo Da live Daí Eu vou Vendo algumas Dúvidas Que eu não Consiga Ver Eu posso Responder Amanhã À noite Tá bom? Legal Legal Como é que foi O carnaval De vocês O meu foi Maravilhoso Já aproveitei Comemorei O meu aniversário O meu aniversário É dia 29 de fevereiro Como não tem data A gente comemora Dois Três Dias Esse é o É a vantagem De pessoas Que nascem No dia 29 de fevereiro Luzineide Alzira Bom dia Renata Santos Maria Passou rápido Aqui Alguém de Portugal A Maria Obrigada 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 Dos coraçãozinhos Marilda Diva Rocha Então tá bom Pessoal Deixa eu ver Vamos ver Quem tá mais chegando Fran Artes Obrigada Fran Mari Bezerra Então tá bom Pessoal Então Agradeço muito Quem compartilhar No Facebook No modo público Tá bom Ivone Cristina Quem não tem Facebook Gente Faça um Facebook É tão simples Ai ai Não É bom Que vocês Compatilham Fica O vídeo No No face De vocês A hora que vocês quiserem Dá pra Assistir Rever Ou Todos os meus Vídeos Minhas lives Vai no meu Canal do Youtube Tá Artesanato No amigo Marcele Garcês Muito feliz De entrar Primeira vez Marcele Seja bem-vinda Seja bem-vinda Esse telefone Que tá do meu lado É o meu WhatsApp Quem tiver dúvida Quem quiser solicitar O catálogo É tudo por esse número Tá Então 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 Você já Marque Pra Entrar em contato Comigo E Ah Miriam Não vou conseguir Se sentir Vou ao médico Tá ótimo Miriam Deixa compartilhado Tá bom Eu já tenho Acho que Quatro grupos De amigos da live É um grupo Simples Tá Um grupo Que só eu falo Então Não Enche Tanta a memória Do celular Mas Também Eu fiz um aviso Por exemplo Eu aviso Eu aviso Sobre a live Coloca a imagem Às vezes Pode Às vezes Não Pesa mesmo No celular Passou A live Já deleta Entendeu Não precisa ficar Aguardando Tá bom Assim É uma forma Da gente Oi Linete Uma forma Da gente Aliviar O nosso celular Não deixar Com muito Arquivo Pesado Né Mas Ser Amigos Da live É bom Porque Toda novidade Que eu Tenho Programa De tv Que eu vou Participar Vídeo Peças Da live Eu tudo Eu posto Pra vocês Nesse grupo E aí Consigo avisar Tá bom Então Vale a pena Ser amigos Da live Não é um amigo Que todo mundo Fica falando Né Então É só eu Que consigo Falar Ivone Cristina Gente Hoje A peça De hoje Eu achei Maravilhoso É uma forma É uma forma De a gente Saber fazer No vidro Transparente Né No prato Já fiz Várias Vezes Aí a Linete Convidando As amigas Obrigada Linete Como sempre Muito atenciosa Sempre aumentando Meus seguidores Né Linete Obrigada Olha quantas amigas A Linete Tem Obrigada Viu Linete Então Aí eu faço Muito Vou mostrar Alguns exemplos Dos que eu já fiz Quem tá entrando Primeira vez Vai ter o prazer De ver Uma oportunidade De ver Umas peças Minhas Aqui Tá Maria Antoinette Dando oi Pra Dani Olha Um prato Como esse Que faz Conjunto Oi Sônia Inandes Bom dia Olha aqui Ó Então Um prato Como esse Que é um vidro Transparente Tá Aqui é porcelana Não é transparente É porcelana Branca Então É tudo É uma decopagem Gente Acredita isso Que com Um guardanapo E com tinta Vitrô 150 Ou decorfix A gente consegue Fazer Umas peças Maravilhosas Como essa Tá Então Muitas vezes Quando eu faço Prato Porcelana Como esta Eu recebo Muita mensagem Perguntando E pra fazer No vidro Como é que faz E eu queria Deixar ela Transparente Né A gente pode Passar Por exemplo Deixa eu ver Se tem Alguma coisa Aqui Num vidro Tá Ou Uma garrafa Né Você pode Fazer a decupagem Lavável Usando Essa tinta Decor fix 150 Tá Pode fazer Tem garrafas Maravilhosas Né gente Márcia Montebele Obrigada Elisete Pessoal Quem está chegando Agora Compartilha No facebook De vocês No modo público E escreva E escreva aí Que você Compartilhou Eu vou Verificar E vou Passar O nome Pra vocês É o nome De vocês Na roleta Pra amanhã Tá bom Então Vai estar valendo O sorteio Também Tá Então As pessoas Perguntam Fala assim Ah Eu ensinei No prato E como é que faz Pra fazer Na garrafa Né E muitas Vezes As pessoas Gostam De fazer Uma garrafa Transparente De decupagem Né Então É Pra que O guardanapo Realça No algo Transparente Eu preciso Passar Um fundo Branco Com esponjinha Ou com rolinho Também A tinta Decofix Branca Por que Gente Porque o guardanapo É muito Transparente O vidro É transparente Então Ela Influencia Muito Na cor Né Então a gente Tem que passar Um fundo Branco Ou um fundo Bem suave Tons de creme Mistura Ocre Com branco Dá uma corzinha Bem suave Pra que não Interfira No Na cor Do seu guardanapo Por exemplo Esse guardanapo É uma rosa É uma rosa Cor de rosa Se eu Colar num fundo Escuro Vai sumir Esse tom Bonito Da rosa Então a gente Tem que ter um fundo Para colar Para colar o guardanapo No fundo Branco Tá Deu para vocês Entenderem Mas a gente Gosta de desafio Né gente A gente gosta De ser desafiada Hoje eu vou fazer Um vidro Transparente Sem pintar O fundo Tá Porque o brilho Do vidro Transparente É muito bonito Então vamos Aproveitar A beleza Do vidro Tá Transparente Pra gente Fazer uma decupagem Que é Lavável Tá Olha a minha Caneca Que eu estou usando É guardanapo Já lavei Já tomei O meu café Com leite Já esquentei No microonda O meu café Com leite Não aconteceu Nada E pode Lavar Tá Com esponjinha Macia Pode lavar É isso Que eu quero Fazer uma peça Utilitário Mais Um vidro Transparente Tá bom Então pessoal Vou abaixar a câmera Aí depois Vou mostrar Pra vocês O que eu fiz Nesse feriado Uma caneca Com cavalo Coisa linda Que ficou Gente Guilherminha Fernandes Daniela Bom dia Bom dia Pra todos Que estão chegando Então vou abaixar a câmera Aqui Pra gente Poder Mostrar melhor Tá As imagens Judite Bom dia Solange Compartilhado Obrigada Olha Olha o conjunto Que eu vou fazer Um copo Transparente Esse não é copo De requeijão Tá É um copo Que a gente Compra Ela sendo reta Não sendo redondo Curvado É bem mais fácil Pra gente Fazer a decopagem Tá bom Mais fácil Pra fazer o acabamento Mais fácil Pra colar Porque assim Não enruga O guardanapo E Resolvi fazer Um conjunto Olha que lindo Gente Ó Vera Lúcia Bom dia Querida A Vera Lúcia Nunca consegue Assistir a live Até o fim A internet Dela Tá fraquinha Vamos fortalecer Essa internet Vera Lúcia Pra você Estar sempre Comigo Deixa eu ver Se mais alguém Diana Cavalcante Márcia Barbosa Olha que lindo Gente Olha que beleza O vidro Ser transparente Então vou mostrar Pra vocês Por que que aqui Eu não pintei O fundo Tá Porque eu queria Algo No vidro Transparente Essa é uma Jarra Linda Que eu já tinha Tinha feito Alguma decopagem Com os papéis Antigos Coloquei de molho Tirei tudo Né Porque eu não tinha Ainda passado O verniz Tirei E resolvi Decorar Então o segredo É o seguinte Pra gente poder Fazer Um algo Transparente A gente tem Que usar Guardanapo De flores Escura Flores Vibrante Como essa aqui Ó Bem vermelho Tá Assim não interfere Tanto Eu coloco Minha mão Aqui Tá vendo Não interfere Tanto Na cor Porque O vermelho Não fica Transparente Tá Agora Um rosa Já ia ficar Então ela Fica Ela fica Apagada Então Por isso Por isso Que eu Quando eu Coloco No prato Eu passo Um fundo Branco Ó Essa é uma técnica Que tá No meu Canal do Youtube É só vocês Ir lá E assistir Tá bom É muito lindo Olha Que conjunto Maravilhoso Que você faz Com guardanapo E tinta Vitrô 150 Ou Decor Fix 150 Tá São duas marcas Excelente Sônia Socorro Sônia Sônia não Socorro Oliveira Bom dia Maria Helena Bom dia Então vamos lá Gente Eu aqui Eu já deixei pronto Um lado Porque eu fiquei Muito curiosa Sabe Pra saber Se realmente Ia ficar legal Então imagina Aqui Você servir Uma água Com gelo Enxergando O gelo Fica lindo Né Márcia Montivelli Vou sim Super simples Tá Aqui é dourado É a tinta Decor Fix Dourado Só tem Nessa marca Da Decor Fix Tá Com O dourado Que é lindo Chique Né Eu vou adiantar Aqui ó Então esse copo É um copo comprado Copo reto Tá gente Porque pra mim Colocar Essa figura Eu precisava De uma coisa reta Oi Tereza Sagayama Caldineia Maria José Lindo né Então ó Eu vou ensinar Pra vocês Então aqui ó Pra passar o dourado Eu aqui já adiantei Porque eu quero Eu vou fazer Outro lado Aqui ainda Tá É Vou adiantar aqui Vou passar então A Decor Fix Dourado Olha que dourado Intenso Ele é ouro Tá É um verdadeiro ouro Né gente É uma cor assim Muito vibrante É Tenho no meu catálogo Tá Todos os materiais Que eu tô Utilizando Hoje Tá bom Ó Então O dourado Fica um Pigmento No fundo É É um pozinho Né Então ela fica No fundo Então vamos Misturar bem Tá Mônica Tá chegando Molhando as plantas Precisa molhar Mesmo Com esse sol Com esse sol Que tá Tá que tá Né Ó Então vou colocar aqui Ó Um pouquinho Dourado Eu já misturei Tá Com palitinho Com uma espátula Já tá bem Misturada E E se gasta Muito Pouco Tá Mônica De Oliveira É O catálogo Eu envio pelo WhatsApp Tá Ó Esse WhatsApp Aqui Marca Manda Uma Uma mensagem Nesse WhatsApp Que eu envio o catálogo Hoje mesmo Tá bom Esse é o catálogo Ah Catálogo Esse é o Esse é O WhatsApp Que a gente pode se conversar Direto Eu e você Tá bom Mônica Então Coloquei o dourado Aqui Nessa parte Aqui Nessa parte Aqui De baixo Tinha uma faixinha Tinha uma faixinha É do próprio copo Mesmo Tá Ela é um copo Assim pesado Ela tem um Um peso Aqui Um Mais grosso Um vidro mais grosso Aqui Então Então o que que eu vou fazer Pego o pincel Macio Terezinha Martí De Natal Que cidade Maravilhosa Né Natal Ó Esse pincel Esse pincel Quem quiser marcar Chama 224 Número 10 Da Condor Referência 224 Ele é um cabo vinho Ele é um pelo Mais longo Então a gente consegue Colocar mais tinta No pelo Um pouquinho mais longo Do que os outros Tá Então ela tem as vantagens E a desvantagem Né Então por isso que tem que ter sempre Os dois Pincel Pra gente fazer Determinado acabamento Ó a diferença Um É mais longo Do que o outro O pelo Tá Então eu vou usar esse daqui Que é mais longo Depois eu vou explicar Pra que que serve É hoje mesmo Que eu vou usar Então Pincel Sempre é bom a gente hidratar Molhar Molhar Ela Enxugo Né Principalmente quando a gente Vai usar dourado Não pode ter água Tá Então ó O modo de enxugar É sempre desse jeito Não amassar Não amassar O pincel Um pincel como esse A gente tem que ter A cerda fechada Se ela tiver que nem um espanador Não serve mais Só serve pra passar A cola Tá Então Um pincel De acabamento Tem que ter o filamento Perfeito Perfeito Bem fechado Aqui ó A ponta Bem fechada E pra fazer O dourado Eu preciso de um pincel Bom Macio Que não fique Tanta marca Tá Sandra Machado Bom dia Cida Chayane Borim Bom dia Olá Nilde Saudades das suas aulas Olha Então aqui ó A gente pega A tinta Acerta E você vem ó Deita o pincel E vem passando Passa Uma vez Então como o pincel Tá bem A cerda Bem fechado Você consegue fazer Um traço Perfeito Na linha reta Se o pincel Tiver que nem um espanador Não dá pra fazer isso Tá Então Requer um pincel Bom Depois eu vou explicar Também como a gente Conservar o pincel E o pincel Não ser descartável Né gente Pincel é caro É caro Se for descartável É caro Mas ela dura Muito Depende de como Você lava Como você Conserva Seu pincel Ó Aqui eu já tinha Passado uma de mão Aqui eu tô passando A segunda E se olhar bem De perto Ela tem umas manchas Ainda Essas manchas Só te sai Com mais camadas De tinta Mas a camada Tem que estar Seca Então eu tenho que Deixar secar Tá E depois Eu venho Passando de novo Tá bom Ó Sempre que você Limpa o pincel É nesse Movimento Tá bom Nunca amassar O pincel Assim Tá Senão Ela tira O formato Que ela vem Da fábrica Aí eu lavo Um tanquinho Aqui Depois eu Explico Sobre a lavagem Dos pincéis Tá Só pra gente Não fugir muito Que é muito importante Né A gente Saber lavar O pincel Deixar o pincel É Limpo Tá Ó Agora Eu queria fazer Acho que aqui Não passei ainda Eu queria fazer Na borda Olha que lindo Que dá O dourado Aqui eu já passei Acho que eu passei Umas três vezes Tá É isso que vocês Têm que fazer Tá Olha como esse Dourado Tá bem intenso Sem mancha Então Passa uma de mão Passa duas Mas sempre Esperando secar Tá bom Sônia Machado Essa é Decorfix Ouro Tá Eu tenho no meu catálogo A venda De todas as tintas Que eu vou usar hoje E do guardanapo Também Envio pelo correio Tá É só solicitar o catálogo Por esse WhatsApp Ok Ó Agora aqui Gente Tá um calor Aqui Tá demais Né Márcia Vive lutando Com o pincel Olha gente Pincel É uma coisa Assim É uma ferramenta Super importante No nosso Artesanato Né Então Eu já trabalhei Na fábrica Da Condor Então Tenho muitas Dicas Pra passar Pra vocês Sabe Que a gente Aprende Pra Passar Pros Os clientes Ana Célia Bom dia Pelé Vera Peculas De Teresópolis Como está Teresópolis Que horror Não Ó Aqui Pra passar A borda Melhor Forma De a gente Passar É o nosso Dedo Tá Pincel Treme Pincel Não Fica Reto Ó Então Pego A tinta Aqui Ó Ela tá Cheia De tinta Eu tiro O excesso E venho Olha como É simples Gente Passo Na borda O dourado O ouro Né Eu tenho Metálica Ouro Branco Metálico E prata Tá Gente Três cores Metálicas Que fica Maravilhoso Que depende Do Desenho Que você Escolher Fica muito Lindo Prata Né É um Prata Bem Intenso Também Viu Muito lindo Olha Tá vendo Olha como É fácil Olha como Ficou Uma demão Já ficou Assim Ficou Certinha Mas ela Ela não Tá Um ouro Intenso Então Eu deixo Secar E venho De novo Com o dedo Ok Pessoal Marca esse Whatsapp Tá Pode solicitar O catálogo Por esse Whatsapp Que eu envio Para o Brasil Todo É Para pedir Poucas Coisas Não compensa Tá bom Gente Então Eu estou fazendo Até uma promoção Quem comprar Em produto Acima De R$200 Tem 50% De desconto No frete Tá Mas vocês Mandando Esse recado No Whatsapp Eu já Já falo Dessa promoção Tá É Uma forma De ajudar As pessoas Que moram No norte Nordeste Que tem Um Um frete Mais Caro É uma forma De vocês Fazerem a compra Em quantidade Maior Que consegue Um desconto Tá ok Linete 67 Compartimento Que bom A Linete É a minha Assistente De divulgar Com as amigas Então Aqui a gente Deixa ela secando Olha que lindo Dourado Daqui a pouco Eu vou deixar Aqui perto Do ventilador Ela já vai secando Pra mim Tá Aí eu mostro A terceira de mão Então vamos colar O guardanapo Aqui ó Se você pegar Uma jarra Reta Ela é mais Fácil Tá O meu Eu já tinha Comprado Tem umas Ondulações Aqui E aqui Tá Mas vou tentar Fazer Que vale a pena Que esse jarra É lindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu apoiar Ela aqui Alguma coisa Deixa eu apoiar Tá dando pra ver Né O guardanapo Esse guardanapo É de papolas Vermelhas Ela é linda Ivone Cristina Bom dia Seu trabalho Maravilhoso Obrigada Ivone Eu vou abrir Eu vou abrir O guardanapo Inteiro Pra vocês Verem Então ela sempre O guardanapo Vem em duas O pacote Vem em dois Guardanapos Tá Olha Ela vem Olha como Aproveita bem Esse guardanapo Ela vem em quatro Desenhos Tá E é linda Gente Parece uma pintura Olha o detalhe Do miolo Achei maravilhoso Esse guardanapo Pessoal Se tiver alguma Dúvida Vai escrevendo Aí Que depois Eu vou rever Esse vídeo Essa live E vou ver Quem compartilhou No face Pra mim Colocar O nome de vocês No sorteio Tá Ó Uma outra coisa Que eu já comentei Na outra live Quando a gente faz Um Uma decopagem Com guardanapo Tá vendo Esses detalhes De galho Folha Tudo cheio De picotinho Como que você Corta isso Né Difícil Então Eu sempre Escolho Guardanapo Com fundo Branco Pra facilitar Tá Recortar O quadrado Do guardanapo E colar Numa caixa É fácil Mas Não tem como A gente Recortar isso Vamos supor Que isso esteja Num fundo Escuro Aí Dificulta Pra mim Fazer Essa decopagem Num vidro Transparente Tá ok Então Como que eu corto Sem sofrimento Tá Contornando Pode vir Meio Meio Grosseiramente Tá Não tem como A gente cortar Galho Dessa finura Que vai Rasgar Né Ó Aqui no botão Eu já consigo Cortar Contornando Eu vou vendo aqui Quem que tá Falando Da Guimar Costa Sibeli Sibeli Morava aqui perto Mudou pra longe Tereza Cristina Bom dia Maria José Você não molha O guardanapo Não posso molhar não Querida Se você molhar O guardanapo Ela vai derreter tudo A gente molha O papel Barma Mico Tá bom Esse nós estamos Fazendo trabalho Com o guardanapo O guardanapo É muito fino Não pode molhar Ó Eu vou cortar aqui Ó Pra vocês verem Que nem A borda desse Dessa flor Papola É cheio De picotinho Não precisa Ficar Tão certinho Tá Ó A gente pode cortar Assim Tá vendo Um branquinho Aparecendo Ó Então a gente corta Dessa maneira Não tem como Cortar o galho Contornar o galho Que a hora que for colar Vai rasgar tudo Né Então a gente corta Dessa forma Que vai ficar Assim Ó Então esse branco Do fundo Permanece E olha 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 a borda Aqui ó Tem uns Um pedacinho De branco Aparecendo Não tem importância Vou mostrar Pra vocês Tá ok Pra tirar Película Do guardanapo Eu uso Fita crepe Sueli Maria Compatilhou Obrigada Sueli Maria Sortuta Já ganhou Várias vezes Sueli Maria Tem gente Que nunca Ganhou Aqui Sorte É sorte Né Quem tem sorte Quem compartilha Sempre Quem insiste Tem chance Olha Então eu vou colar Dessa forma Tomando cuidado Aqui Eu vou Encostar bem Aqui embaixo Tá Essa curva Aqui É uma curva Bem Sutil Não é Tão Queda Grande Então Eu vi que dá Pra fazer Tá Então ó Um lado Eu já fiz Eu vou fazer Do outro Apoiei aqui Pra ela O vidro Não ficar rodando Então nós vamos Usar A deco fix Em color Tá Maria Isabel É de Colômbia É isso? Que legal Decor fix 150 Em color Que nós vamos usar Ela faz A função Da cola Ah Maria José Você Molha Eu Tem vezes Que eu faço Isso Mas aqui No caso Eu queria Que cortasse Ó A borda Do Da papula Certinho Não ficar Tanta Branco Tá Não tão Tão Certinho Mas Eu queria Que pelo menos O contorno Que der Pra você Fazer Perfeito Então Tem que ser Com a tesoura Tá ok? Ó É Você já Deve ter visto Várias pessoas Fazendo Molhando A ponta Do pincel Molha E vai Rasgando Aqui Você viu No instante A gente Corta Isso Tá? Porque eu Queria Que essa Borda Da flor Fosse Certinho Por isso Que eu Cortei Com a tesoura Aqui Vou usar Pincel Cavo Amarelo Tá? Pincel De serta Pra que Que não Fique Excesso Do Incolor Então A pessoa Tá escrevendo Aí As opiniões De vocês Muito bom Gente O transparente É lindo Gente Então Mas pra isso Tem que escolher Cores E flores Escura Como essa Da rosa Dá Olha como Ela é bem Escura Tá bom? Francisca Não faço Aula Online Porque Eu já faço Uma live Que é uma Aula Uma aula Gratuito Pra vocês Entendeu? E que O vídeo Fica Disponível Gratuito Pra vocês No Meu canal Do youtube Tá? Em questão De aula Online Fica difícil Material Todas aquelas Coisas De envio Dá muito Trabalho Então Eu faço As lives E tenho Material Disponível Pra vocês E vocês Escolhem O que vocês Querem Tá bom? Alessi Pode ser Imprimido Ou tem que ser Só o guardanapo Olha Eu já fiz Teste Com papel Ela Escurece O papel E Pra mim Não Deu Certo Tá? Se vocês Quiserem Tentar Pode Tentar Mas Tudo Que eu Ensino Eu Faço O teste Eu Uso Essa técnica O líquido Vai penetrar Vai penetrar Na trama Do guardanapo Então Ela penetra Então Por isso Que ela Fica Mais fixo Do que O papel Tá? Mas tem Muitos vídeos Pessoal Ensinando Vocês Colarem Colarem Com cola Gel O papel Depois Passa O Vitrô Um color Por cima E queimando No forno Tá? Quem quiser Fazer Esse teste Pode fazer Mas Eu nunca fiz E como Dá certo Aqui Eu vou Ficar Somente No guardanapo Por enquanto Tá? Seria maravilhoso Se a gente pudesse Colar o papel Eu tenho Uma coleção De papéis Depois Eu vou mostrar Pra vocês Fica muito lindo Nas peças Mas Pra ser Lavável Tem que ser Guardanapo E tinta Decor Fix 150 Tá ok? Ó Aqui Então Eu posiciono E vou Colar Vou levantar Aqui Ó E vou Passar O incolor Estirar Um pouquinho O excesso Passo O incolor Esticando Bem Não Deixa Excesso E Venho Ó Se você Deixa Excesso Ela Enruga Ela Queria Bolha Faltou Um pedacinho Então Pode deixar Ela bem Lisinha Se você Coloca Muito Produto Aqui Embaixo Ela Acaba Rasgando O guardanapo Na hora Que você Aperta Então Toma Muito Cuidado Tá? E aí Vem Colando Com Decor Fix Em color Aos poucos Aos poucos Aos poucos Venho Colando Passando Esticando Bem O incolor Aqui Já Vai Dar Então O primeiro Momento É mais Difícil Depois Como Ela Já Não Vai Sair Do Lugar Tá? E aí A gente Vem Passando O incolor Esticando Bem Não Coloca O Excesso E vem Só Dando Um Toquinho Sem Deixar Ruga Alguém Tem Alguma Dúvida E aí Pra mim Não Ficar Mexendo Muito Elizabeth É Decor Fix 150 Incolor Ok? Pode Solicitar O Catálogo Pelo Meu Whatsapp Pega O Prástico E Aperta Imagine Gente Que Coisa Mais Chique Você Fazer Um Conjunto Com Seis Copos E Jarra E Ela Ser Transparente Eu Acho Lindo A Transparência Do Vidro Olha Como Aqui Aparece Bem O Branco Tá? Mas Olha Aqui Como Ela Já Some Por Que? Porque A gente Vai Passar Esse Incolor Por Cima Esperando Secagem Ela Vai Ficando Mais Transparente Não Esqueça Que Tem Que Tirar As Duas Películas Tá? Ó Se tiver Alguma Pontinha Levantada Já Cola E Deixa Secar Tá? Agora O copo Eu vou aproveitar Já vou Colar Aqui Olha O copo Ela Não Cabe Todo Ela Então Eu vou Separar E vai Ficar Lindo Tá? É Deixa eu Ver Aqui Aqui Olha Eu posso Colar Aqui Então A gente Depende De Cada Copo De Vocês Né Se O copo De Vocês É Mais Alto Dá Pra Colar Ela Inteira O Meu É Mais Curta O Comprimento Créu Niu Bom Dia Lilia Fagundes Bom Dia Deixa Eu Ver Aqui Então Vou Fazer Isso Aqui Ó Eu Vou Separar E Vou Tirar Um Pouquinho Um Pouquinho Desse Branco Aqui Tá Com Muito Branco Quanto Mais Vocês Conseguir Tirar É Melhor Tá Mas Não Tire Essa Parte Aqui Ó Que Senão O galho Fininho Desse Vai Sumir E Eu Quero Que O galho Permaneça Olha Fita Crepe A Gente Coloca Tem Muita Gente Cola Coloca Cola Né Mas Eu Não Gosto De Trabalhar Com A Mão Suja Então Eu Uso Fita Crepe Não Tem Perigo De Repente Você Molha Demais Guardanapo Com A Cola E Tem Que Ficar Lavando A Mão Né Então Com Fita Crepe Eu Tiro Tranquilo Já As Duas Películas É Ivone É Perfeito Para Presentear Olha E aqui Olha Que lindo Gente Eu vou Colocar Acima Do Dourado Tá Então Fiz Aqui Dourado No início Da aula Né Então Aqui Deixa Como É Que Vai Ficar Bonitinha Vai Vai Ficar Muito Chique Eu Vou Abaixar Um Piquinho Aqui Pegue O Botão Então Eu Separei O Guardanapo Tá Que Era Assim Eu Separei Ó Pra Mim Fazendo Copo Tá Ela Tá Separada Então Olha Como Aproveita Opa Como Aproveita Bem Esse Guardanapo Ó Aí Eu Quero Que Apareça O Botão E A Flor Aqui Ó Então Nós Vamos Fazer O Seguinte Eu Vou Colar Primeiro Essa Parte Da Flor O Vidro Gente É Muito Liso Né Então É É Bem Chatinho Vou Põe Aqui Põe Para não ficar Rodando É Primeiro eu vou colar uma parte Para 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 Não ter perigo De ficar torto E fora De Posição Tá Ó Eu vou colar Vou segurar Aqui E vou colar Só essa parte Aqui Por enquanto Passei Decor Decor fix Incolor No copo Estico Bem Pincel De Cerda Para Espalhar Bem E Agora Eu já Venho Aqui Colei Agora Só falta Aqui Só Toquinho Por isso Que é Importante Ela A gente Não Colocar Muito Produto Senão No Que Você Apertar Aqui Vai Subir Ou Incolor Aqui Em cima Vai Sujar O dedo E Vai Acabar Rasgando Tá Então É Importante Esticar Bem O Produto Com Pincel De Cerda Ó Apertei Agora Vou Outro Lado Aqui Ó Que Composição Bonita Que Vai Ficar Aproveitar Aqui Deixa Aqui Já Vou Encostar Tereza Cristina Bom Dia Chegando Agora Encostei Um Pedacinho Aí Belezinha Né Aí Vou Passando Onde Faltou Esse Produto É Totalmente Transparente Então Mesmo Que Saia Fora Não Tem Importância Tá Fora Do Guardanapo Deixo Bem Secadinho Sem Enrugar Nenhuma E Aí Venho Com Prástico Apertando Deixo Deixo Ela Secar Tá vendo Como ela Tá bem Branca Essa parte Do meio Do Guardanapo E A cor Vamos aqui Que já Tá seco Na jarra Então Venho Com o mesmo Pincel Olha Aplicando Deco Fix Incolor Por cima E Ela Vai Secar Olha Olha Como Ela Só Vai Dar Transparência Diferença Daqui E Daqui Tá Então Esse Produto Você Passa E Aí O Guardanapo Que era Branco Ela Vai Ficando Transparente E Some Um Pouquinho Não Fica Branco Daquele Jeito Branco Ficava Muito Esquisito Tá vendo Como Aparece O corte E Agora Aqui Com A Transparência Olha Ela Vai Sumindo E A Gente Vai Fazer Isso Passa Duas De Mão Da Decor Fix 150 Incolor Tá Sempre Dando Intervalo De Secagem E Aí Na Segunda Demão Ela Vai Ficando Mais Transparente Ela Vai Sumindo Depois Vou Explicar Para Vocês Como Que A Gente Tira Essa Marca Aqui Aqui Esse Lado Aqui Tá Pronto Olha Como Não Aparece O Branco E Não Aparece A Emenda Tá O Corte Do Guardanapo Que A Gente Cortou Grosseiramente Ela Soma Tá Ok Deixa eu ver Esse aqui Aqui Já Tá Seco Aqui Tá Um Pouquinho Molhado Nessa Parte Aqui Já Vou Passar Não Passa Não Pode Ter Falha Não Pode Ter Excesso Mas Cobre Bem Ó Porque Isso É Uma Segurança Para Você Poder Lavar Tá Se Tiver Falha De Incolor O Guardanapo Que É Uma Película Finíssima Ela Vai Levantar Então Passa Uma Demão Aqui Tá Molhado Ainda Então Vou Deixar Passa Uma Demão Espera Secar Passa Mais Uma Tá Lembrando Então Quem Chegou Depois A Explicação Que Eu Dei No Comecinho Que É Muito Importante A Gente Pra Fazer No Vidro No Copo Ou Na Garrafa Transparente Tem Que Escolher Um Guardanapo Fundo Fundo Escuro Fundo 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 branco E Com flores Fortes Flores Com Vermelho Tá Tem que ser Bem forte Que se não Fica difícil Fazer a colagem Se não Ela distorce A cor Porque é Transparente Tá bom Mas Mas olha Que chique Que vai Ficar A Minha Jarra Fazer um Conjunto Com Ah Deixa eu Aproveitar Com Seis Copinhos Fica lindo Existe Existe Jarra De tudo Quanto É Preço Tá Gente Aquela Jarra Grossa Fica Lindo E ela Tem Muito Mais Resistência Também Lembra Que Eu Passei Com Vocês Aquele Dourado Deixa eu Aproveitar Que ainda Tem o Dourado Aqui Então Aqui Agora É A Terceira De mão Não Consegue Um Resultado Perfeito Com Uma De mão Tá Olha Na Terceira Já Começou A Melhorar O Importante Sempre Deixar Secar Não Pode Esse Trabalho Não Pode Ter Pressa Tá Gente Então Olha Como Já Tá Ficando Né Terceira Deixa Secar Observa Se Tiver Machado Passa Mais Uma De mão Tá Bom Aqui De acabamento Eu vou Sugerir Aqui Você pode Fazer Com pinta Bolinha Ó Deixa Deixa eu ver Como Vai Ficar Vai Ficar Bonito Gente Ó De acabamento Vocês Podem usar Pinta Bolinha Olha Que Bonito Pode Fazer Um Acabamento Com Pinta Bolinha Tá Bem Facinho Né Essa Quinta Ouro Aqui Eu tenho Dó O que Tá Sobrando Aqui Vou Trazê-la De volta Aqui Ó Não pode Desperdiçar Né Gente Enquanto Ela Seca Tá Ela Tá Bem Úmida Enquanto Ela Seca Um Pouquinho Vou Mostrar Pra Vocês Uma Outra Coisa Tá Mostrar A caneca Que eu Fiz Olha Que linda Gente Olha Aqui Caneca Linda Ó Pra Homens Ó Fiz Dos Dois Lados De Cavalo Quem gosta De Cavalo Gente Quem gosta De Cavalo Gosta Né Até Mulheres Adoram Tem Gente Que Ama Cavalo Olha Que Lindo Aqui Pesso Enquanto Seca Nossa Jarra Tá Deixa Até Vou Pôr Aqui Perto Do Ventilador Que Ela Já Vai Secando Rapidinho Vou Mostrar A caneca Como É Que Eu Fiz É Mesma Coisa Tá Guardar Que Usei Esse Daqui Ó Olha Que lindo Guardar Guardanapo Vou Vou Postar Vou Tirar Foto Vou Postar Pra Vocês E Quem Tiver Amigo Da Live Eu Vou Colocar Essa Foto Tá Ele Vem Quatro Imagens Dessa Então A gente Aproveita Muito Tá Então Na Realidade Se Com Um Guardanapo Que Custa Super Barato Você Dá Pra Fazer Como Eu Usei Dois Com Um Guardanapo Dá Pra Fazer Duas Canecas Que Custa Que Eu Vendo Guardanapo Um Pacote Com Dois Então Custa Quatro Reais Então Um Guardanapo É Dois Reais Então Você Vai Gastar Um Real De Guardanapo Aqui Olha Tá Essas Canecas Grossas Gente A gente Usa Muito Eu Adoro Tomar Café Com Leite Um Chá Olha Que Ideia Bonita Pra Você Presentear Seu Marido Seu Genro Seu Filho Os Homens Gostam De Cavalo Né Gente E Aqui Deixa Eu Usei É A Decor Fix Marrom Tá Marrom Escuro Na Alça Também Do Mesmo Jeito Passa Primeira Demão Ela Vai Ficar Manchada Espera Secar Passa De Novo Acho Que Passei Umas Três Ou Quatro Demão Tudo Depende Porque Essa Parte De Dentro É Bem Chatinho De Passar Mas Com Cuidado Com Paciência Você Consegue Tá Bom Olha o Brilho Que Ela Dá E Aqui O Guardanapo O Cavalo Maior Não Ia Caber Então Usei Só Cavalinho Menor Aqui Ó Mas Não Parece Que É Cavalo Filhote Aqui Ó Aqui Parece Porque Tá Junto Com A Mãe Mas Olha Que Guardanapo Lindo Gente Então Usei Dois Cavalinhos Desse Um Aqui Outra Aqui Ó Tá E Ainda Ainda Sobra Né Se eu Usei Dois Vai Sobrar Mais Dois Ó Se eu Usei Dois Né Dois Pra fazer Uma caneca Vai Sobrar Metade Ainda Do Guardanapo E que Você pode Fazer Um Prato Também Formando Conjunto Tá Ó Que lindo Cavalinho Gente E Aqui Esse Acabamento Eu Vou Fazer Na Jarra E Vocês Vão Aprender Tá Gostar Do Cavalo Eu Tenho Certeza Que Você Sempre Tem Às Vezes Um Presente Pra Dar Pro Homem E O Homem É Difícil Né Se Homem Não Bebe Não Fuma Difícil Você Dar Um Presente Né Imagina Você Dar Uma Caneca Dessa Se Colocar Uns Mimos Dentro Fica Mais Bonito Ainda É Deixa Eu Ver Se Já Secou Tá Bom Então Aqui Vamos Continuar Tá O Mesmo Acabamento Que Eu Fiz Aqui Eu Vou Fazer Nos Copos E Amanhã Eu Mostro A Finalizada Tá Não Há Necessidade De Mostrar Duas Vezes A Mesma Coisa Então Vamos Lá Aqui Nós Vamos Pegar Vou Pegar Um Pouquinho De Tinta Branca Deixar Bem Alegre Vou Pegar Verde Musgo Quem Entrou Depois Assista A live Depois Do Comecinho Vocês Vão Entender Tá Sobre Os Materiais Que Eu Já Utilizei Isso Deixa Deixa Ver Esse ocre Aqui Não Tá Misturado Eu Preciso Misturar Misturar Bem A Tinta Enquanto Isso Vou Lendo Aqui Rosa Filamino Não Tem Como Gostar Do Seu Trabalho Isso É Maravilhoso Obrigada Rosa A gente Faz Com Muito Amor Né Muita Vontade Muito Querer Então Sempre Sai Uma Coisa Bonita Né Gente A gente Fazer Com Amor Sempre Sai Coisa Bem Feita Ó Então A gente Tem Que Misturar Bem Tá Senão A Cor Sai Diferente Ó Aqui É O O O Amarelo O Coloquei O Verde O Marrom É Legal Também Para Alguns Galhos Alguma Folha Mais Queimada Então Vocês Tendo As Cores Básicas É Você Consegui Fazer Vários Trabalhos Tá Deixa Chacoalhar Bem Aqui E Pessoal Depois Eu Vou Rever Tá O Vídeo Vou Ver Quem Compatilou No Modo Público É Depois Imponente De Pé Então Os Galhos As Folhas Também Tem Que Ser Imponente De Pé Tá Deixa Tirar Esse Incolor Daqui Tem Um Restinho Do Incolor Deixa Passar Aqui Aproveitar Essas Tinta Que É Incolor Que Eu Preciso Passar Duas De Mão Já Vou Passar Aqui Tá Gente Só Aproveitar A Tinta Deixa Secando Ó Vou Pegar Como Essas Tintas Decor Fix Ou Vitro 150 Elas São Tinta Transparente Então A Gente Precisa Ela Pra Que Realça Aqui Num Vidro Transparente Tinta Transparente Com Vidro Transparente Vai Ficar Tudo Transparente Então Pra Que Ela Realce Mais As Cores A Gente Usa Mistura Um Pouquinho O Branco Peguei Branco Vou Picar Um Vou Pegar Um Pouquinho Do Verde Então Aqui Tá Verde Com O Branco Por Por Mais Sempre Achatando Ó Esse É o Pincel Tá 224 10 Aquela É uma Cerda Um Pouquinho Mais Longa Ó Peguei a Tinta Tiro O Excesso Coloco O Ocre De Um Lado Aí Vou Tirar O Excesso Olha Como Aqui Já Vai Dar O Degrader Deixa Pegar Mais Um Pouco Então A Célula Da Tinta Já Está Com Dupla Carga Tá Então Com Esse Pincel Que É Mais Longo Eu Vou Fazer Aqui Deixa Ver Se Vai Aparecer Vou Fazer Essas Folhas De Pincelada Mais Longa Não Está Aparecendo Muito Está Meio Transparente Ainda O Que Eu Vou Fazer Aqui Acho Que Ficou Um Pouquinho Do Incolor Embaixo Fica Mais Incolor Vou Tirar O Excesso Aqui No Pano Vou Pegar De Novo Branco Um Pouquinho Do Verde Ó Faço Esse Matizado Aqui Ó Ela Vai Ficar Assim Em Dois Tom E Aí Eu Vou Pegar O Ocre De Um Lado Então Na Na Realidade Ela Tem Um Pouquinho Do Branco Misturado Ó Um Lado Tá O Ó E Out O Lado Tá O Verde O Lado Do Verde Vou Pôr Um Pouquinho Do Marrom Pra Que As Cores Mais Fortes Ela Pega Melhor No Vidro Que É Transparente Tá Ó Esse Meio Aqui Que Tinha O Guardanapo Branco Também Venho Ó Puxo Um galho Um galho Não Uma folha Ó Então Ela tem Um buraco Aqui Branco Então Eu Venho Acabou A tinta Tem que Pegar Mais Ó Deixa Aqui Deixa Colocar Um Um pano Branco Pra Vocês Verem Melhor Ó Aqui Deito Tá Ó Deito Pincel Ela Faz A largura Levanto Ela Faz A ponta E Assim Vem Fazendo As Folhas Na Onde Tá Meio Vazio Essa Como A cerda É mais Longa A gente Consegue Fazer Folhas Mais Longas Ó Dá pra Ver Bem Aqui Tá vendo Esse Guardanapo Aqui Aparecendo Vou Fazer A folha Bem Em cima Dela Já Disfarçou Tá Ver Deixa Eu Colocar Mais Marrom Aí A gente Já Consegue Disfarçar Mais Aqui Ó Uma Folha Outra E Assim Eu Vou Fazendo Nos Lugares Né Que Aparece Assim Mais Vazio Tá Vendo Aqui Aqui Agora Tirei O pano Pra Vocês Verem Tá Vendo Essa Marca Do Guardanapo Com Esse Pincel Mesmo Olha Eu Vou Fazer Batidinho Agora Só Com Verde Ó E Já Disfarço Essa Parte Aqui Aqui Ó Como Aparece Vem Ó Já Disfarço Com Batidinho Primeiro Batidinho Verde Tá Aqui Nesses Lugares Também Ó Nesse Meio Tá Meio Esbranquiçado Ó Vem Fazendo Deixa eu Colocar Um pano Branco Aqui Pra Realçar Mais Ó Vem Fazendo Os Batidinho Aí Vai Sumindo Aquela Marca Do Guardanapo Que Era Pouco Né Porque Ela É Branca Então Vai Sumindo Ó Então Fiz O Batidinho Com Verde Só Por Enquanto Ela É É Ela É Só Verde É Como se fosse Umas Avenquinhas Aí Eu Venho Aqui Ó A Pontinha Dela Um Pouquinho De Amarelo Pra Dar Mais Vida Né Amarelo Pode Usar Um Pouquinho Amarelo Com Branco Também Ó Sempre Trabalhando A tinta No cantinho Tá Gente Com Pouca Tinta Eu Sempre Falo Pouca Tinta Tem Conserto Muita Tinta Não Tem Ó Olha Como O Amarelo Alegra Tá Ó Quem Quiser Solicitar Esse Pincel Tem A Venda Tá Bom É O 224 Número 10 Tem Alguém Perguntando Aí Né É Tenho Todo O Catálogo Também Dos Pincéis Que Mais Eu Uso Tá Às Vezes Vocês Vão Na Loja Vai Comprar Pincel Compre Pincel Que Nem Serve Nem Usa Então Eu Tenho Os Pincéis Que Mais Se Aproveita Na Técnica Da Decopagem Olha Como Já Mudou Totalmente A Decopagem Né Olha A Diferença Ó Gente Olha A Diferença Disso Aqui Tá Isso Aqui Vai Ficar Assim Ó Bonito Como Se Fosse Uma Pintura A Decopagem Se Transformando Com Uma Pintura Esse Sempre É O Objetivo Tá Aí Pincel Pra Fazer Uns Galhos É Importante Né Ó Esse É O Esse A gente Chama De Pelo De Marta É Um Pelo Especial É O 402 Zero Zero Também Eu Tenho Tá Ela Não É Tão Longo Então Ela Obedece Mais Na Nossa Mão Aí Pode Ser Com Verde Ou Com Marrom Marrom Ela É Mais Forte Então Ela Vai Realçar Mais Ó Então Venho Puxa Ó Os Galhos Olha Em cima Do Batidinho Das Avenquinhas Puxa Os Galhos Que Dá Toda Diferença Né Gente Ó Aqui Embaixo Também Né Não é lindo Esse Guardanapo Gente Ó Aí Eu queria Deixar Ela Mais Alegre Vou Usar Violeta Aqui Vermelho Papola Vermelha Com Violeta É Maravilhoso Ó Misturo Bem Tá Importante Sempre A gente Misturar Bem Porque A tinta Fica Mais Transparente Em cima Ela Concentra As cores Mais Fortes Embaixo Então É Bom A gente Misturar Então São as cores Básicas Que Eu Tenho Tá Pessoal É besteira Você ter Violeta Você ter Lilás Ter Rosa Então Tendo Uma Cor Rosa Né Você Pode Misturar Com Branco Esse Violeta Misturando Com Branco Dá Um Lilás Maravilhoso Tá Então É Pra não Desperdiçar Deixa eu pôr o papel Pando aqui Que Assim Vocês Vão Enxergar Melhor Então Aqui Tá Feito Aqui Ainda Vou Acrescentar Algumas Batidinhas Tá Ó O Roxinho Trabalha Sempre Com Só Um Lado A Tinta Se Você Encher De Tinta Aqui No Pincel Ela Vai Acabar Ficando Um Borrão Né Ó Batidinho Bem Delicado Ó Olha Como Isso Alegra Num Lugar Que Esteja Faltando Algum Detalhe Ó Como Se fosse Aquelas Florzinhas Assim Compridinha É Ela Começa Mais Cheio E Ela Vai Diminuindo Tá Olha Que lindo Aqui Embaixo Ó Dá Vai Mostrar Bem Né Ó Começa Cheio E Vai Diminuindo Tá O Violeta Dá Um Tom Muito Bonito Na Com As Papolas Vermelhas Se Combina Muito Bem E Aí Sempre Acrescentando Né Alguns Galhos Onde Precisa Olha Aqui O Transparente Ela Ela Não Fica Tão Nítido Com Fundo Né Mas Com Essas Papolas Vermelhas Olha Outra Coisa Que Eu Fiz Aqui De Acabamento É Importante Deixa Eu Coloquei Tudo Com Esse Pincel Tá Fininho Em Volta Das Papolas Eu Fiz Um Contorno Com Dourado Com Ouro Leve Tá Não Precisa Ser Certinho Não Alguns Detalhes Ó Tá Vendo É Como Dá Pra Ver Alguns Detalhes Não Precisa Fazer Contorno Inteiro Faz Um Um Filetinho Com Ouro Olha Tá Aqui Dá Pra Ver Bem Os Filetinhos Ouro Que Eu Fiz Nas Papolas Vermelhas E No Miolo Dela O Miolo Guardanapo Quando A gente Tira As Duas Películas Ela Fica Mais Apagadinha Né Então Aqui Você Pode Reforçar Um Pouquinho O Miolo Dela Com Um Pontinho Branco Bem Pequenininho Vou Fazer Uma Aqui Pra Vocês Verem Ó Esse Pontinho Branco Tá Dá Uma Realçada No Miolo Aqui Não Tem Também Posso Por Ó Suja Somente A Ponta Do Pincel Bem Pequenininha Ó Realça Então Quando Você Faz Um Acabamento Como Esse Realmente Parece Que Você Pintou Isso Não É Uma Colagem Tá Porque A Película Do Guardanapo É Fino E Se Mistura Com Incolor Então Parece Que É Uma Pintura Tá E Acrescentando Acrescentando Essas Detalhes De Folhagem Né Fica Mais Uma Uma Pintura Do Que Uma Colagem Tá Bom Gostaram Meninas Então Ela No Visual Assim Ó A Transparência Do Vidro Eu Acho Lindo Tá Né Mas Quem Quiser Fazer Pintando Uma Parte Fundo Branco Bate Com Uma Esponjinha O Branco Para Ficar Mais Evidência O Desenho Ou Você Usar Uma Outra Cor De Guardanapo Sem Ser Vermelho Forte Se Você Quer Fazer Num Rosa Como Esse Você Tem Que Ter Um Fundo Branco Então Na Porcelana Dá Muito Certo Porque O Fundo Da Porcelana Já É Branca Tá Então Ela Se Realça Agora Se Você Colocar Isso Num Vidro Transparente Ela Morre A Flor Então Por Isso Que Tem Que Ter Um Fundo Branco Faz Com Esponjado Tá E Para Realçar O Guardanapo Tá Ok Deu Pra Entender Gente É Alguém Tá Perguntando Se Pode Lavar Sim Essa Técnica É Uma Tinta Especial Próprio Para Lavar Vidro E Porcelana Pra Isso A 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 Perguntando Né Pode Lavar Sim Gente É Uma Peça Lavável Porque Como É Você Vai Fazer Uma Já Se Não Poder Lavar Né Gente Uma Coisa Que Você Vai Usar Na Cozinha Pode Usar Pode Pôr É Um Suco Gelado Na Geladeira Lava Com A Esponja Macia Pode Lavar Sim Então Vamos Para Queima Vamos Explicar Sobre Queima Olha Quem não Tinha visto O meu Cavalo Olha Que lindo Ó Tá vendo Essas folhas Fiz tudo Com Esse Pincel Que eu Passei Para Vocês Tá Ela Faz Essas Folhas Mais Longas O que 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 é Aqui Deixa eu Levantar Aqui Caneca De Porcelana Depois De Pronta Pode Ir Ao Micro Onda Pode Gente Eu Tenho Caneca Que Eu Tenho Uso Todo dia Para Tomar Meu Leite Com Café Esquento No Micro Onda Tá Você Não Pode Ir Acima De 150 Graus Mas Só Para Esquentar A Comida Pode Colocar No Forno Tá Ok Gente Vamos Lá Explicação Sobre A Queima Que É Muito Importante Né Olha Esse Lado Aqui Já Tá Pronto Então Vamos Lá Amanhã Eu Faço O Copinho Que Vai Ficar Um Charme Com Esse Dourado Mostro Todo Acabamento Para Vocês Tá Para Lavagem Para A gente Poder Lavar Poder Pôr A caneca No Micro Onda Para Esquentar Seu Leite Essa Tinta Gente Tá Toda Explicação Aqui Na Embalagem Do Fabricante Então A Gente Tem Que Queimar A 150 Graus Por 30 Minuto No Forno Caseiro Da Sua Casa Toda A aula Eu Explico Mas Tem Gente Que Tem Medo De Queimar Estourar O Vídeo Nunca Aconteceu Comigo Comigo Já Faz Anos Que Eu Faço Isso Como Eu Falei Eu Faço E Testo Uso Um Ano Esquentando Lavando Tá Para Depois Mostrar Para Vocês Então Pode Ter Certeza Que Dá Certo Mas Tem Que Queimar No Forno Caseiro Da Sua Casa Em Cima Da Grade A 150 Graus Por 30 Minuto Tá Pergunta Que Mais Se Faz O Meu Forno É 180 Então O Fabricante Diz Que Pode Tá Então A Gente Eu Falo Que Cada Forno É Um Forno Diferente De Temperatura O Modo Como É Então Eu Acho Que O Mais Importante Você Fazer Um Teste Pega Um Copinho De Requeijão Cola Guardanapo Faz Todo O Processo Que Eu Expliquei Aqui Cola Com Incolor Passa Duas Mãos De Incolor Por Cima Faz Um Desacabamento Faz Um Teste Com Copo De Requeijão Pra Ver Se Ela Não Escurece Tá Gente E Primeiro Momento Que Me Passaram A Informação Que A Gente Pode Deixar Quando É Forno É Muito Quente 180 Deixar Uma Colher De O Forno Semi Aberto E Queima Somente 30 Minuto Tá Desliga O Forno Deu 30 Minuto Desliga O Forno Deixa Esfriar Totalmente E Aí Você Retira A Peça Tá Pra Colocar No Forno Espere 24 Hora Secagem Da Tinta Tá Então Quando Vocês Compram O Produto É Só Ler A Instrução E Tudo Isso Não Fabricante Já Foi Testado Já Foi Dado Ok Tá Pra Pôr A Venda Um Negócio Desse Então É Só Seguir A Instrução Tá Bom Mas Como Eu Falei Tem Forno Que É Mais Deixa Ver Aqui Esse Meu Whatsapp Tá Tem Forno Que É Diferente Do Outro Então Faz O Teste Gente Tá Faz Um Teste Do Que Você Já Colocar Uma Jarra Como Essa E Escurecer O Que Pode Acontecer Forno Muito Quente Escurecer A Guardanapo Escurecer A Tinta Então Aí A Gente Pode Né Vocês Podem Tentar Fazer Com Que Ela Deixe Uns Cinco Minuto A Menos Tá Mas É Só Testando A Hora Que Dê Certo Beleza Você Só Queima Ela Já Queima Tudo De Uma Vez Tá Deixa Ver Se Tem Mais Alguma Dúvida Quem Não Pegou O Começo Da Live Compartilhe Sua Live E Você Assiste Desde Comecinho Tá Desde O Começo Tem Explicação Importantíssimo Tá Bom Gente É A Gente Perguntou Que Dourado Então Dourado É A Pessoa Que Não Viu A Live Desde Começo Mas É Decor Fix Ouro Eu Tenho O Catálogo Para Venda Nesse Whatsapp Tá Pode Solicitar O Catálogo Tenho Vários Guardanapo Envio Para O Brasil Todo Pelo Correio Tá Agora Deixa eu Mostrar Para Vocês Tudo Ok Qualquer dúvida Gente Ó Meu Whatsapp Tá Aqui Pode Perguntar Tá Eu Fiz Uma Peça Tão Bonitinha Gente Esse Vai Ser O Sorteio Que Eu Vou Sortear Amanhã Né As Pessoas Compartilhou No Facebook No Modo Público Olha Deixa eu Tirar um pouquinho Da bagunça Aqui Olha Que Peça Mais Linda Que Eu Fiz Ó Esse Vai Ser O Sorteio Tá Bom Gente Olha Aqui Na Lateral Quem Compartilhou Vai Ter Chance De Ganhar No Sorteio Amanhã Tá Usei Esse Papel De Lançamento Vai Mamico Esse Papel De De Copagem Tá Ela Tem É Uma Folha Maior Dobrado No Meio Tem Dois Lado Ó Dine Chegou Atrasada Depois Você Reveu Tá Bom Oi Veranúcia Hoje Conseguiu Ficar Depois Você Me Conta Ó Aqui Na Lateral Aqui A caixa Tudo Tudo Preto Fácil Né Pintei Distêncio Branco E Recortei O papel E Colei Só Isso Gente Mais Nada Tá E Aqui Colei Umas Florzinhas O meu Papel Vem Vários Detalhes De Florzinha Flor Maior Flor Menor Ó Eu Peguei Esse Medalhão E Colei Aqui Mas Olha a Diferença Esse Medalhão Aqui Não Cabia Aqui Na Minha Caixa Então Eu Tirei A Parte De Fora Do Medalhão Dá Pra Perceber Então Quando Você Faz Uma Caixa Menor Você Tira A Renda Do Lado De Fora E Dá Pra Aplicar Numa Caixa Menor Tá Aqui Tem O Pedaço Que Eu Tirei Ó Olha Eu Tirei O Medalhão Aqui Maior Pra Ficar Só Um Medalhão Olha Como Ficou Delicado E Bonito Né Tá Porque Ela Vem Assim Ó Vem Com Duas Rendas Duplas Se Colocar Ela Inteira Fica Bom Também Ó Mas Como A Minha Caixa É Menor Então Eu Tirei A Renda De Volta E Deu Certinho Tá Gente Tá Então Esse Daqui É O Sorteio Que Eu Vou Fazer Mas Eu Quero Mostrar Um Detalhe Legal Quando A Gente Faz Uma Peça Olha Que Diferença Que Faz Quando A Gente Coloca Um Pezinho Esse Pezinho Não 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 Precisa Nem Colar Só Para Mostrar Para Vocês Tá Você Cola Aqui Ela Tem um lugar Aqui Que encaixa O canto Olha Olha que lindo que vai ficar Cantinho É só pedir pelo whatsapp, tá? Quem tiver interesse, ó Olha como fica bonito Como fica chique, né? Uma caixa preta Com o pezinho, ó Pra colar Eu uso essa cola aqui, ó Essa cola que eu tenho, que eu comprei É cola tipo super bonder, tá? Hoje tem bastante Adesivo instantâneo Profissional e artesanato É uma cola instantânea Aí você coloca aqui Nessa parte aqui, ó Cola e dá um reforço De novo em cima Com um pouquinho de cola, tá? Não precisa parafusar, não Porque ela tem uma boa área Para pôr a cola aqui, ó Tá ok? E essa daqui, então Eu vou sortear Amanhã Da turma de hoje Que compartilhou A minha Live de hoje, tá? Bom que a Odete De manhã Ela é muito ocupada Não dá pra Fazer a roleta Então amanhã a gente faz a roleta Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado Nessa aula De hoje, tá? O copo ainda não está retocado Vou retocar Vou deixar ela linda Pra mostrar amanhã Pra vocês Tá? Então amanhã tem Dois sorteios E mais o sorteio das clientes Que eu vou fazer amanhã Tá bom, gente? Bom, uma boa quarta-feira Decisa pra vocês E até amanhã Né, gente? Com muita saúde Se cuidando Tudo de bom pra vocês, tá? Obrigada pelo compartilhamento Pela presença de vocês E quem não pode ficar Depois, com certeza Vai assistir A aula, né? Beijo, gente Uma boa quarta-feira Pra vocês, tá? Qualquer dúvida O meu WhatsApp Tá aqui É só mandar a mensagem Tá bom? Beijo, gente Tchau, tchau